Jesus é meu mestre divino A ti cantarei louvor Frustrado te busco em oração E assim eu serei vencedor Jamais temerei assombração O mestre comigo está Desejo ser grato na decisão De nunca vacilar Será O dia da glória está breve O mestre nas nuvens virá Buscar sua amada igreja E levar para o reino eternal Jamais temerei assombração O mestre comigo está Desejo ser grato na decisão E nunca vacilar E nunca vacilar Não querem A bênção que Deus tem pra dar No dia da glória O grande Deus Não pode com Cristo reinar Jamais temerei assombração Na assombração O mestre comigo está Desejo ser grato na decisão Que só tinha Que já também Temerei assombração Temerei assombração Eleia assombó Temerei assombração Não pode comércio Em 214 Devemos Temerei assombração Não pode comércio São Nós ajudas Temerei assombração É Co Carn heroin Obrigado.